O GP da Hungria da Fórmula 1 tem uma tradição de um certo nariz torto dos fãs, porém a edição de 2021 tende a ser uma das mais aguardadas de todos os tempos e hoje o Grande Prêmio vai listar alguns dos motivos para você. Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e esta é mais uma edição do GPS10, um vídeo que vai servir de uma certa forma de aquecimento para o GP da Hungria, a 11ª etapa da Fórmula 1 2021, talvez um dos GPS da Hungria mais aguardados. dos últimos tempos por alguns motivos do qual vou listar aqui. É curioso que o Grande Prêmio da Hungria, historicamente, tem uma certa torcida de nariz dos fãs, os fãs não são muito admiradores do GP da Hungria, porém eu discordo, eu acho que o GP da Hungria é uma prova bem interessante, já tivemos vários eventos legais em diversas eras diferentes da corrida, então, pô, como não esquecer a corrida de 2019, quando o Hamilton passa o Verstappen nas voltas finais, a corrida de 2015, que é bem maluca, tem uma vitória do Vettel, tem também 2008, quando o Márcio tem um motor estourado, faltando algumas voltas no fim da corrida, primeira vitória do Button, primeira vitória do Alonso, derrota do Rio em 97, ultrapassagem Piquet, em cima do Senna, então, enfim, vários grandes momentos na história do GP da Hungria, e hoje eu vou listar cinco motivos para que você não perca essa corrida, motivos que vão, para você prestar atenção melhor nas ações do GP da Hungria desse fim de semana, e o primeiro deles, é claro, não poderia ser muito diferente, é o que vai acontecer com o Lewis Hamilton e Max Verstappen, especialmente depois do que aconteceu lá no GP da Inglaterra, o acidente do Verstappen, em um toque com o Lewis Hamilton, e esse movimento, tal como uma série, como uma novela, te deixa sempre ansioso para o que vai acontecer no próximo episódio, e como eu acho que o GP da Inglaterra foi meio que o casamento vermelho da Fórmula 1, para quem gosta de Game of Thrones, eu acho que o GP da Hungria tende a ser a sequência daquilo, então vai ser muito interessante para a gente ver diversos comportamentos, quem vai ter a vantagem do carro, por exemplo, uma pista que o Hamilton já ganhou oito vezes, porém, a Red Bull parece ter um conjunto mais favorável para andar no Garo Ring, como vai ser a postura, por exemplo, das largadas, eu não acho, por exemplo, que a gente vá ter algo muito diferente de Hamilton e Verstappen na primeira fila, como vai ser a postura do Verstappen a respeito disso, a postura do Hamilton, alguns dos dois vão tirar o pé, como vai ser, vão tentar se espremer, jogar para fora, enfim, muitas coisas que a gente só vai descobrir na corrida mesmo, especialmente na largada, que talvez é algo que a gente vai olhar com bastante atenção nesse caso do GP da Hungria, então é bom olhar com olhos bem abertos para o que vai acontecer entre o Hamilton e o Max Verstappen, que são eles os grandes protagonistas da Fórmula 221 e eles que tornam o GP da Hungria tão animador, tão legal de criar uma expectativa em si, eu não estou dizendo que a corrida necessariamente vai ser boa, mas a gente não cria uma expectativa para uma prova na Hungria assim, há um bom tempo, e vai ser bem interessante de analisar o comportamento de Hamilton e Verstappen. No segundo ponto, o segundo motivo para a gente assistir atentamente essa corrida, não só as batalhas de Hamilton e Verstappen, mas a questão das estratégias, como as estratégias vão funcionar no Garo Ring. Já tem duas grandes vitórias de dois pilotos diferentes na Hungria, que foram muito na base da estratégia. Uma do Schumacher em 98, no qual a Ferrari adota uma estratégia de quatro paradas, para o Schumacher bater a McLaren do Mika Hakkinen, então o Schumacher faz uma sequência de voltas absurdas, e a estratégia acaba dando certo, o Schumacher vence aquela corrida na base de quatro partstops, e também, é claro, a corrida de 2019, o Hamilton preso atrás do Verstappen, e eis que tem aquela chamada espetacular da Mercedes, para o Hamilton ir para os boxes, colocar pneus mais macios, e dar 15 voltas de classificação para poder alcançar o Verstappen, faltando três voltas por fim, e eventualmente o Hamilton ganhou aquela corrida, foi um dos momentos mais marcantes daquela temporada, com certeza, e vai ser interessante para ver como vai ser em 2021. A Hungria tem um histórico, a Hungria é uma pista que ela é mais travada, de difícil ultrapassagem, e as estratégias, elas interpretam um papel muito importante nessas corridas, de saber a melhor escolha de pneus, de você saber economizar os seus pneus, fazer extintos mais longos, buscar extintos com pneus mais macios, todos esses fatores são muito importantes para a gente prestar atenção no GP da Hungria, por isso que é uma prova que normalmente, por mais que às vezes ela seja meio chata mesmo, tem pelo menos 30 voltas da corrida, 30 voltas iniciais, você fica mais atento vendo o que cada equipe vai ter que fazer. Depois disso, é claro, as coisas podem ir para qualquer lado, pode ir para um lado mais emocionante, ou um lado menos emocionante, mas as estratégias vão ter um papel importantíssimo nessa corrida, então é bom a gente sempre prestar atenção. O terceiro motivo que eu chamo a atenção aí para o GP da Hungria é a batalha da terceira força, Ferrari ou McLaren, quem vai se dar melhor no Hungaroring? A Ferrari tem um histórico interessante aí em pistas mais travadas, então, por exemplo, em Mônaco eles andaram muito bem, especialmente ali na classificação, teve o Charles Leclerc fazendo a polha, eventualmente o Leclerc bateu e não conseguiu largar, mas o Sainz foi segundo colocado, e também no Azerbaijão a gente viu a Ferrari tirando muita vantagem daquele setor de baixa velocidade do circuito, o Azerbaijão é uma pista de alta em sua maioria, muitas retas longas, velocidade altíssima, as velocidades talvez mais altas da temporada, mas a Ferrari soube extrair muito bem o papel, o carro conseguiu entregar especialmente nessas curvas de baixa. A Hungria não é uma pista de alta velocidade, é uma pista mais travada, claro, imagino que com os carros atuais, a maioria das curvas ali, por mais que sejam curvas mais travadas, você passa em quarta, quinta marcha, mas a gente vê como a Ferrari tem sim um bom desempenho em pistas mais travadas, e quem sabe vira um elemento para ameaçar uma posição de pódio, quem sabe o Leclerc possa ir ao pódio novamente, o Sainz possa ir no pódio novamente, e quem também vai ter um papel interessante nessa disputa é a McLaren, de Lando Norris e Daniel Ricciardo, especialmente porque Norris e Ricciardo, principalmente o Norris, ele fez top 5 em quase todas as corridas do ano, menos uma, menos na Espanha, foi justamente que a Espanha, que é justamente a pista que talvez tenha as características mais parecidas com a da Hungria, em termos de não ser uma pista de alta o tempo inteiro, de difícil ultrapassagem, mas é interessante ver o que o Norris e o Ricciardo vão conseguir fazer, para quem sabe tirar essa desvantagem prévia que a McLaren tem nesse tipo de circuito. O Norris, que inclusive é um piloto que impressiona, porque em diversos contextos a McLaren não parecia ter um carro muito forte, então a gente viu o Norris largar fora do top 5 algumas vezes, e ele escalar o pelotão e aparecer ali, ele se valer das oportunidades que surgiram na frente dele e aparecer ali. Então vai ser interessante ver a corrida da McLaren, especialmente do Lando Norris, por isso, para ver se ele entra um pouco também nessa briga, tira um pouco o brilho ou a esperança que a gente tem em cima da Ferrari no Hungaroring. O quarto motivo que eu chamo a atenção também é a questão da batalha da quinta força, da qual eu fiz um texto recentemente no Grande Prêmio, Alpine, Aston Martin e Alfa Tauri, são as três equipes que brigam no momento por essa posição, e afinal, o que esperar? Bem, eu acho que nenhuma das equipes hoje tem uma vantagem muito clara, é claro, a gente viu que a Aston Martin e a Alfa Tauri com o Vettel e Gasly tiveram picos muito altos, mas, ao mesmo tempo, não são equipes tão superiores assim a Alpine, elas botaram bem próximas, a Alpine está um pouco ali atrás. E vai ser interessante ver qual dessas equipes consegue utilizar melhor esses dois pilotos, porque esse é um negócio que está pegando muito para as três, porque nem sempre eles conseguem somar bons pontos com os dois pilotos. Normalmente, por exemplo, você tem a, no caso da Alfa Tauri, às vezes as corridas que o Gasly pontua, que o Gasly coleta bons pontos, o Tsunoda não pontua. Aston Martin já teve momentos em que o Vettel estava pontuando mais, outros momentos que o Stroll pontuou mais, mesmo valido para o Alpine, o Alpine agora está em uma fase melhor com o Alonso e com o mais em baixa. Então, numa disputa tão equilibrada quanto essa, e que vale uma bufunfa bem interessante, de premiação ali no fim do ano, vai ser curioso ver quem consegue extrair o melhor do carro, e não só extrair o melhor do carro, de quem vai conseguir colocar os dois pilotos em melhor situação, de quem vai ter a melhor dupla, porque é algo que está pegando, e por isso que essa briga talvez seja hoje uma das mais apertadas e mais. E é claro, eu não vou dizer subestimadas para as outras brigas tão realmente melhores, então não tem tanto motivo para a gente falar constantemente do que Alpine e Aston Martin estão fazendo. Mas é interessante, sim, de se observar, até pelo status, por exemplo, que Alpine e Aston Martin tinham no ano passado como Renault e Racing Point, Racing Point venceu corrida, Renault foi para o pódio algumas vezes, então é curioso chamar atenção. Vamos lá, quinto e último motivo para a gente prestar bastante atenção nessa corrida, questões climáticas. O Weather Channel, que é onde eu consulto para ver a previsão do tempo para as corridas da Fórmula 1, não está apontando chances altíssimas de chuva, estão ali, meio que na casa de 24% e tal. Mas vale lembrar que o GP da Hungria sempre é realizado nessa época do ano ali, julho, no mais tardar de julho, começo de agosto. E em algumas situações tivemos, sim, o tempo interferindo bastante nas corridas. 2020, por exemplo, a gente, não foi uma corrida marcante, mas como choveu antes, a gente viu, por exemplo, os carros da Haas utilizando uma estratégia diferente de largar do pit lane, deu certo para o Kevin Magnussen e para o Romain Grosjean, mais para o Kevin Magnussen, é claro que saiu com os últimos pontos dele na Fórmula 1 daquela corrida, mas várias outras corridas já foram afetadas bastante pela chuva na Hungria. Dá para a gente lembrar de 2006, por exemplo, que é a primeira vitória do Banta, uma corrida que o Alonso e o Schumacher abandonam. 2014, que é uma vitória do Daniel Ricciardo, é uma corrida que começou em pista molhada, o Hamilton, se eu não me engano, ele rodou nessa corrida e aquilo meio que abriu um terreno para o Ricciardo batalhar com o Fernando Alonso pela vitória nas voltas finais. Então, não é raro que chova no GP da Hungria, então é sempre um motivo para a gente prestar atenção, porque pode, quem sabe, aparecer. Por isso que eu coloquei em quinto lugar, porque eu não estou confiando tanto, mas pode surgir e a gente pode prestar atenção no clima, não só a respeito de chuva, mas também a respeito de temperatura ambiente. A temperatura ambiente de lá vai estar um pouco mais alta que a gente viu em algumas corridas, vai ser curioso ver as diferenças de comportamento de respectivos carros durante o fim de semana. Então, galera, eu queria agradecer a todos vocês pela audiência que acompanham, é claro, toda a nossa programação aí do GP da Hungria, vamos ter, é claro, edição do briefing, depois da classificação, antes da corrida, depois da corrida, também não percam toda a cobertura de tudo o que foi acontecer lá no site e, é claro, nos sigam em todas as redes sociais que estaremos divulgando tudo a respeito do GP da Hungria, então se inscreve no nosso canal no YouTube, nosso canal de cortes, nosso canal no Dailymotion, nosso canal na Twitch, siga também nas suas páginas do Facebook, no Instagram, no Twitter, no Pinterest, em absolutamente todas as redes sociais possíveis, nos siga também no Spotify para você acompanhar o Padocast e outros principais programas também aqui da grade do Grande Preto. Então é isso aí, galera, obrigado pela atenção e até a próxima.